Nós estamos aqui no Palácio Municipal, no Paço Municipal, aguardando o prefeito Rogério Cruz, que sancionará a lei que declara de utilidade pública a associação dos egressos e egressas da UFG. Esse projeto de lei foi apresentado pelo vereador Anselmo Pereira no ano passado, assim que foi criada a associação, tramitou em tempo bem célere e temos a satisfação de hoje ver o ato de sanção dessa lei. Essa lei possibilitará que a egressa realize convênios, aproxime a prefeitura da UFG na realização das suas funções públicas, no caso a prefeitura. E o objetivo da egressa é isso, é fazer a integração da universidade com a sociedade através dos seus ex-alunos. Então hoje é uma marca histórica, nós agradecemos muito as autoridades que, sensibilizadas, agilizaram esse processo. Hoje é um dia extremamente importante para a associação de egressos e egressas da UFG e também para a Universidade Federal de Goiás, porque hoje vai ser sancionada a lei que torna a egressos da UFG como uma instituição de utilidade pública. E isso é muito importante porque fortalece a associação de egressas e egressas da UFG e especialmente visa trazer mais ex-estudantes da UFG para compor a nossa associação, para fortalecê-la e fortalecer todas as ações relativas aos ex-estudantes da UFG, no que diz sentido, a aproximação desses ex-estudantes com a Universidade Federal de Goiás e por meio da associação, uma aproximação maior com todas as ações de ensino, pesquisa e extensão que a UFG oferece.